Olá pessoal, tudo bem? Elcio do Pitaya Mani aqui, vim aqui para dar uma registrada da nossa copa, como ela tá bonita, né? As frutas já a ponto de colher, tem umas que ainda vai demorar um pouquinho, até o final de março aí a gente vai ter, tem uns botão floral em cima, até o final de março a gente vai ter mais algumas frutas aqui, na verdade, eu vim aqui para, o pessoal tá me pedindo, Elcio, aquele vaso composteira lá, explica melhor como que é, você tem um kit já pronto para fornecer para a gente, esse aqui é o campeão de vendas, tá? Aqui você tem o vaso composteira, ele tem um acabamento com verniz naval, tá vendo? Esse kit que a gente manda, ele já vai aí o vaso, tá vendo? Esse vaso ele é composto por aquele compartimento, eu tenho uns vídeos já falando sobre ele aí anteriormente, né? Que você tem o compartimento que é para você fazer a nutrição, a cápsula de nutrição, né? Geralmente a gente manda desse jeito, um saquinho para colocar no fundo ali, ali é argila expandida para drenagem e essa aqui é outro tipo de argila expandida, né? Um pouquinho menor para dar o acabamento em cima do vaso, eu gosto de colocar, aqui você tem o adubo líquido que a gente manda, né? E aqui esse cliente, ele tá levando três mudas de cinquenta centímetros, a vermelha, a roxa branca e a branca, né? Aqui você tem o tutor, né? Que ele é importante para quem vai mexer com o pitai, ele também é muito alto, geralmente a gente cultiva, a gente fala para os clientes deixar que a planta cresça pelo menos até um metro e vinte, até o tutor tem um metro, deixa-se crescer mais uns vinte centímetros, tá vendo? Esse aqui já tá montadinho para vocês terem ideia, ter noção de como que você pode trabalhar com ele, ó, tá vendo? Então aqui você tem já o tutor de um metro, a gente deixou elas crescerem aqui um pouquinho mais, é um metro e vinte mais ou menos, se percebe que a gente efetua o corte aqui, ó, tá vendo? Opa, aqui, a gente efetua o corte, quando você efetua o corte, né? Ela já começa a dar os brotos em cima, esses brotos aqui em cima, que é justamente para ele crescer como esse daqui, ó, tá vendo? E aí já vai formando essa copinha em cima e quanto mais brotos você tiver aqui em cima, é, mais pitai você vai ter, tá? Então, o resultado é esse daqui, esse aqui também ele tem lá, ó, a lá cápsula também de nutrição, isso é importante, porque se você tá trabalhando com um vaso que tem pouca terra, você tem que nutrir a terra ainda mais, você vê aqui esse vaso aqui, ele tem, tem seis mudas nele, né? Para um vaso que vai só três, né? Tem todos os procedimentos também na fanpage, tem tudo explicado, ainda por acaso vocês quiserem mais informação, quiser saber de valor também, tá? É só entrar lá na nossa fanpage, dar uma olhadinha lá, né? É mais para registro mesmo, tá bom? Obrigado, é, por enquanto a gente vai ficando por aqui, no próximo vídeo, é, com mais novidades, a gente vai postando aí adiante, é só você se inscrever no canal e acionar o sininho aí, que quando tiver alguma novidade como essa ou outras aí, é, você vai ser o primeiro a saber, tá bom? Um abraço, fica com Deus, bye bye! E aí E aí E aí E aí